Tava com o drone lá guardadinho, aí eu comecei a ver algumas paradas e falei, mano, vou pôr o drone pra voar aqui, mano, eu voava a vila toda aqui, ó, até testava o sinal. Foi nessa época que você fez o vídeo dentro do shopping abandonado? Não, o do shopping é meio recente, tem uns dois anos. Foi, nossa, eu falei, meu, eu morria de curiosidade de saber como que era dentro daquele shopping. Todo mundo tem criança, né, olhando o shopping, tudo fechado, como é que será que é? Lá foi tipo assim, mano, eu conheci o, igual, mesmo esquema, mano, você conhece um cara, conhece um cara, não sei o que. Aí um brother meu conheceu um cara no C-Cup, andando de patins, e aí do nada ele pegou um drone e começou a voar, mano, era o drone que eu tava aprendendo na época, que é o FPV. Aí eu começou a voar, ele falou, mano, eu tenho um brother aqui, mano, que voa muito, mano, não sei o que, pá. Só que ele tá aprendendo também, mano. E aí dá pra gente fazer uma conexão, não sei o que. Que aí foi o Dix, mano, que hoje ele é amigaço, meu, assim, tipo, todo final de semana a gente tá voando, assim, é, mano. E aí, mano, a gente fez essa conexão, aí eu falei pra ele, eu falei, mano, eu quero, eu tô aprendendo a voar, mano, que eu vou bagaçar o shopping, eu falei, vim assim pra ele, vou entrar lá, pá. E eu achava que esse drone que eu piloto hoje em dia, que tipo, mano, era igual, o sinal era bom, igual o outro que eu tenho, tá ligado? Que ele vai 10KM. Não, mano. Esse, velho, se eu tiver aqui em cima e não tiver sinal aqui embaixo, já era, filho. Perdeu. Perdeu o sinal, vai vir no escuro. E aí, mano, não é assim, pá, o drone funciona assim, assim. Aí eu comecei a entender, eu falei, ah, demorou, mano. Aí um dia, mano, tipo, a gente passando assim, mano. Foi um bagulho assim, que eu olhei pro lado assim, ó, imagina quando, acho que é nos cintos, que abre assim, ó. Mano, um buracão, véi, gigante pra entrar no shopping, mano. Agora que eu vou entrar. E o Dix é da Cris, mano, assim, mano, vamos. Tanto que ele anda de patins, mano, ele, mano, ele arregaça, ele pega vários corrimazos, assim, e dá morte, mano. Aí eu falei, Dix, mano, o bagulho tá aberto aqui, tem um buraco, tipo, era um buraco assim, tipo, você tinha que se arrastar pra entrar, né. Mano, tem um buraco ali, a gente passa, mano. Ele, oxe, mano, vamos. Vamos. Aí eu entrei com ele lá, mano, ele falou, mano, ninguém conhece o shopping aqui pra dentro, vamos fazer uma tour, mano. Só que na época ainda não tinha uma câmera muito boa, assim, pá, e truquei ideia com os caras, falei, mano, precisa de uma câmera assim, 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 pra fazer um vídeo assim, assim, assim. E aí a gente fez, mano. E aí o bagulho, boom, estourou, mano. Ficou muito bom. Até político usou meu vídeo, eu fiquei puto, mano. Usou? Usou? Não, usou meu vídeo, tipo, sem autorização, nada. Usou. E aí, mano, aí, ali qual que foi o problema, né, tipo, tenho segurança, acho que trabalhava lá, e aí a galera começou a meio que, mano, depenar ali, abrir. Tanto que, as últimas vezes que a gente foi lá, mano, você tava num ponto de ônibus ali e você entrava, não precisava fazer nada. Abriu lá o fechamento. E aí a gente chegou lá uma vez, lá no final de semana, mano, tipo, tinha uma família lá tirando foto, tinha um monte de criança correndo. Tipo, deu aquela atendida, né? É, mano. Aí agora eles fecharam, agora tá sem acesso, assim, mas foi uma parada que, na hora que a galera viu também esse vídeo, foi o cara... Mano, os caras de São Paulo me mandavam mensagem e falavam, mano, eu tenho um contato de segurança. Tipo, vocês querem gravar clipe aí? Troca ideia com ele, tipo, não sei se tem um preço, aí troca ideia com ele. Segurança, já pagaram um. Era um lugar ali que, tipo, mano, se os caras dessem uma atenção, mano. Nossa, ia valorizar mais ainda aqui. Porque ele é da hora, mano, ele não é um shopping assim, assim, ah, um shopping poli, talia. Não, mano, é um shopping que... Mano, histórico, mano. Eu lembro que os meninos lá, o Cleitinho, na época, saudoso Cleitinho, eles entravam lá, eles moravam na rua de trás, eles viviam lá dentro. É, mano. Só que aí os caras não tinham câmera, não tinham nada. É, eu nunca tive coragem de pular lá, de tentar entrar. Eu também, eu falei, mano, eu não vou pular, tipo, se machucar, sujou oportunidade e a gente fez esse esquema, mano, de voar com o drone. E, tipo, quando a gente voa com o drone em algum lugar assim também, a gente não tá ali pra zoar, arrastar, nem nada. Mano, jamais eu queria, tipo, voar ali e estragar o bagulho. Tipo, começar a entrar um monte de gente lá, fazer besteira, aí não sei, os caras desovar a corpa. Nossa, o medo era isso, tá ligado? Tanto que a gente fechava o buraco pra ninguém ter acesso, mano. Era uma parada que, tipo, mano, a gente só quer mostrar como é. Todo mundo tem curiosidade. Na verdade, assim, a pessoa pode absorver e fazer o que quiser, né? Pode achar legal e, bô, né, dar uma moral e pode querer pensar coisa ruim. Aí você não controla isso, né? Não dá pra controlar. Tanto que esse vídeo, tipo, no YouTube, assim, nossa, mano, mó galera. Explodiu. É que já tinha um cara que tinha entrado lá, ele fez um vlog, só que ele falou que era uma assombrada. Uma assombrada que eles estão lá. Não, eu vi o Vulto ali, isso aqui. Não, mas lá é sinistro, mano. Era o drone passando, velho. Não, mano. Também, desde quando que aquele ali tá abandonado? Mano, malcota, mas tem um dia que a gente tava, foi a única vez que eu falei, mano. Não dá pra voar aqui, não, mano. Mano, eu liguei o drone, eu subi na sala de cima, bom, o drone caiu, do nada. Caramba, aí subi lá, mano, mó rolê, aí peguei, aí fui de novo, bum, caiu. Aí, suave, mano, aí eu voltei, o moleque, ô, mano, você me perguntou os bagulho aqui, eu não entendi nada. Falei, mano, eu nem tava aqui, né? Eu entendi. Ele nem tá brilou, mano, sério, que a gente usa óculos, né, mano? Aí, tipo... Você não tá vendo onde tá o cara? Tipo, mano, eu falei, mano, eu nem tava aqui, não sei o que, eu falei, ih, mano, para de zoar, não sei o que. Aí, mano, essa vez eu... Mano, sinistro, mano, eu falei, nossa, mano. A gente chegava lá, às vezes, tipo, a gente deixava um bagulho aqui, assim, eu falo, mano, aqui ninguém vai mexer, mano. Tenho certeza que, mano, deixei uma bateria lá, tipo, as baterias que a gente voa, elas pegam fogo, né? Aí eu peguei, eu falei, mano, aqui não tem como, mano. Ninguém mexe. É, só eu, só eu sei que eu coloquei aqui, mas chegava, mano, a bateria tava no meio lá do bocadinho. Tu falou, mano, bicho, eu chutou a bateria. É, mano. Ih, vai dar pra fazer mais uma série lá, hein? Gravar o Atividade Paranormal 7 lá. Ali dá, mano, mas tem que tomar cuidado, que lá, é, mano, tem muito buraco, os bagulhos bem. É, que é inacabado, né? O que tinha de acabamento, o pessoal roubou, né, na época. Sim, né?